Vai vendo a evolução dos meninos Hoje é só o meiotão e os priquito Balanço o coração, eu sorrindo Andava de busão, hoje eu tô rico Olha eu de meiota No Jardim Brasil E se eu passar no grau Elas fazem fiofio Se eu passar de novo na garupa, ela subiu Se eu passar no grão, ela faz um fio frio Se eu passar de novo na garupa, ela subiu Na garupa, ela subiu Se eu passar de novo na garupa, ela... Olheu de meiota na xerba mil E se eu passar no grão, elas fazem fio frio Se eu passar de novo na garupa, ela subiu Se eu passar de novo na garupa, ela subiu Olheu de meiota Tchau! É o Jean CP e não adianta Vai vendo a evolução dos meninos Hoje é só meiotão dos prequitos Balanço o coração, eu sorrindo Andava de busão, hoje eu tô rico Olheu de meiota no jardim Brasil E se eu passar no grão, elas fazem fio frio Se eu passar de novo na garupa, ela subiu E se eu passar no grão, elas fazem fio frio Se eu passar de novo na garupa, ela subiu Na garupa, ela subiu Na garupa, ela subiu Se eu passar de novo na garupa, ela... Olheu de meiota na xerba mil E se eu passar no grão, elas fazem fio frio Se eu passar de novo na garupa, ela subiu E se eu passar no grão, elas fazem fio frio Se eu passar de novo na garupa, ela subiu E se eu passar no grão, elas fazem fio frio Se eu passar de novo na garupa, ela subiu Olheu de meiota Tchau!